Mulher feia tudo bem neguinho, agora feia, fedorenta e mentirosa, aí não neguinho, aí eu vou ter que zoar Eu sou a dona Gigi, esse aqui é meu esposo Esse aí é seu esposo? É sim, é sim Não, 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 não Pra dizer como ela é Se me ver agarrado com ela Separa que é briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso Um bico, dois socos e três cruzados Tá com pena, leva ela pra casa Porque nem de graça eu quero essa mulher Caçadores tão na pista Pra dizer como ela é Ca, olha, nariz de tomada Sem bunda, perneta, corpo de minhoca, banguela, orelhuda Tem um encravada com peito caído e um caroço nas costas Ih, gente, capina, despenca, cai fora, vai embora, senão vai dançar Chamei do guerreiro, bicho Macedo, compadre, quer ver do pate, exorcizar Oi, vaza, tchá, 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 tchá Pede mais que um urubu canhão Vou falar bem curto e grosso contigo, hein Já falei pra vazar, coisa igual nunca se viu Oi, vai pra puxa, tu é feia Eu sou a dona Gigi Esse aqui é meu esposo Se me ver agarrado com ela, cê para que é briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois toco e três cruzado Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher Caçadores tão na pista e pra dizer como ela é Se me ver agarrado com ela, cê para que é briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois toco e três cruzado Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher Caçadores tão na pista e pra dizer como ela é Cá, olha, nariz de tomada, sem bunda, perneta, corpo de minhoca, banguela, orelhuda Tem uma encravada com o peito caído e um caroço nas costas Ih, gente, cabina, despeca, cai fora, vai embora, senão vai dançar Chamei do guerreiro, bicho Macedo, compadre, quer ver do pate, exorcizar Oi, vaza, tchá, 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 tchá Pede mais que um urubu canhão, vou falar bem curto e grosso contigo, hein Já falei pra vazar, coisa igual nunca se viu Oi, vai pra puxa, tu é estreia Eu sou a dona Gigi Puxa, tu é estreia Esse aqui é meu esposo Vou falar bem curto e grosso contigo, hein Eu sou a dona Gigi Esse aqui é meu esposo Já falei pra vazar Esse aí é seu esposo? É, sim, é, sim Vou falar bem curto e grosso contigo, hein